E aí E aí E aí E aí E aí E aí Educador físico, oficial, Eduardo Parente. Seja muito bem-vindo, Dudu, que tem especialização em nutrição e educação física, né? Isso, exercício físico. Exercício físico. E a gente vai tentar contribuir um pouquinho com vocês a respeito desse tema tão interessante e importante na atualidade. Legal. A gente vai... Vamos começar nosso papo. Para o emagrecimento. E pronto. Juliana, seja muito bem-vinda ao Papo de Médio. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O melhor exercício para o emagrecimento é um exercício que você se sente confortável. Então, assim, no momento que a pessoa tem vontade de fazer o exercício, ela já consegue gastar mais calorias naturalmente, aquilo passa a ter mais prazer e os resultados eles vão vim de acordo com o tempo e com o auxílio também de uma dieta que seria bem bacana. A possibilidade de atividades aeróbicas, hoje em dia, ela é muito requisitada, que são atividades como caminhada, corrida, mas envolve também muito a percepção de esforço de cada um. Para isso existe um dos professores de educação física que eles conseguem mensurar alguma fórmula, seja baseada em frequência cardíaca, seja baseada em percepção subjetiva de esforço para que a partir daí você entre numa intensidade adequada para o consumo da gordura como fonte de energia. Há também as atividades de intervaladas, que são chamadas hoje de treinos de HIIT, por exemplo, que são atividades que têm curta duração, mas extremamente de alta intensidade. Elas não são recomendadas para as pessoas iniciantes, deixo bem claro isso, que muita gente iniciante está fazendo e está se machucando, então merece um pouco de cuidado antes de iniciar essas atividades. De qualquer forma, respondendo a sua pergunta seria interessante que você primeiro testasse algumas atividades que lhe dão prazer e a partir daí você começasse a fazer com mais assiduidade e controle. Dudu, eu adoro corrida, só que eu sempre via que a minha... Eu nunca conseguia ter um desempenho ideal, né? E aí eu estou fazendo a Unimedia Ativa, queria que você falasse um pouquinho da Unimedia Ativa que eu acho tão legal. Pronto, pessoal, a Unimedia Ativa é um projeto da Unimedia Fortaleza muito bacana, que vem há mais de um ano condicionando as pessoas, os clientes, os colaboradores, os médicos que fazem parte da Unimedia Ativa e fazem parte da Unimedia, perdão. E o projeto, ele se baseia praticamente em melhorar a qualidade de vida através de um estilo de vida voltado para a corrida. Então, nós temos duas turmas, uma na Beira Mar, dia de segunda, quarta e sexta, de seis às sete da manhã e outro no Iguatemi, que é dia de terça, quinta e sábado. Ambas turmas, elas são compostas por profissionais de educação física, graduados em educação física e todos eles são responsáveis pela montagem e organização do treino. Todos os alunos passam por uma avaliação física e, em cima da avaliação física, a gente monta o planejamento do treino. Esse treino ainda vai através do aplicativo ou por e-mail para você. Então, é uma assessoria que está bem organizada, bem formulada para atingir seus objetivos. A gente tem uma especialidade mesmo, é exatamente nas pessoas que começam, que querem sair da zona de conforto, daquela zona de pseudo-conforto, na verdade, que seria o sedentarismo, e começar a entrar numa vida mais ativa, literalmente. Para isso, a gente conta com essas estruturas. E no Iguatemi, recentemente, nós temos umas novidades bem bacanas, que é a prestativa. A gente vai falar um pouquinho mais tarde. É toda sinalizadinha, né? A prestativa. Eu acho legal porque, às vezes, a gente corre em alguns locais que a gente não sabe se a gente está com 200 metros, 300, 400, e lá a gente sabe quanto é que a gente está correndo e tudo. Eu acho bem bacana. É muito, muito legal. Quem não conhece ainda, fica o convite, na verdade, para as pessoas que fazem corrida apenas na beira-mar, que vão conhecer também esse treino voltado lá na prestativa, que é uma distância de aproximadamente 2,5 km, toda demarcada. E ela é toda sinalizada do horário de 5 a 7, perdão, dentro do Iguatemi. Então, você tem local para estacionar o carro, é seguro, e tem uma vantagem sempre de ter outras assessorias também participando. Então, você não fica só. Fora ali, você ainda pode sair, pode entrar no Parque do Cocó, na trilha do Cocó também. Então, tem que sair, tem que abrir um pouquinho essa mente para quem quer fazer atividade de corrida e buscar novos horizontes. Legal. Vamos para as próximas perguntas. Tô esperando a sua pergunta, hein? Tô aqui com o tablet em mãos, esperando a sua pergunta. Pode fazer a transmissão estar ao vivo, a gente espera a sua pergunta para dar continuidade. Mas, enquanto você não faz a sua pergunta, a gente vai fazer uma de um cliente na medicina preventiva. Legal. Ele perguntou se fazer exercício físico em jejum emagrece. Acho que isso é saudável, viu? Pronto. Pessoal, esse é um tema muito, eu diria aqui, muito questionador hoje em dia. Uma vez que a gente fala sobre massa muscular, massa magra, que é um tipo de músculo da gente, na verdade, que você não pode perder. Eu costumo dizer sempre que existem dois tipos de massa no corpo da gente que não se deve perder. Que é a massa cinzenta, que é a do cérebro, e a massa muscular. Essas duas você não pode perder de jeito nenhum. Nesse caso, quando você faz um tipo de atividade em jejum, se você não tiver adaptado, diga-se de passagem, o uso dessa massa muscular como fonte de energia, ela vai ser prioritária até mais do que propriamente a gordura. Então assim, o uso da gordura para você utilizar como fonte de energia, ela precisa também de uma adaptação. E essa adaptação, quem é responsável por uma dieta organizada para isso, seria o nutricionista. O nutricionista, ele tem a competência de elaborar uma dieta que seja transitória até você chegar nesse nível de fazer o aeróbico em jejum, que é o que o pessoal fala bastante. Para as pessoas que não são acostumadas, torna-se perigoso. Você pode ter algum tipo de hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue, pode passar mal. Mas ele tem uma resposta muito significativa quando o corpo já está adaptado. Se, respondendo a sua pergunta, se for para emagrecer, emagrece. Só que você também perde massa muscular e isso não é legal. Né? É. E é interessante a gente sempre estar atento, não é isso? Sempre, sempre. A sua saúde em primeiro lugar. Eu acredito que você tem que, como as pessoas normalmente, a grande maioria não é atleta, aquela coisa de eu vou participar das competições para tirar o primeiro lugar, aquela coisa. Então, assim, visualize sempre a sua saúde em primeiro lugar. Confira nos profissionais da área da nutrição, da área da educação física, da medicina, da fisioterapia, que são pessoas que passam a vida estudando isso para poder dar um suporte e um acompanhamento melhor. A gente tem isso também na Unimed. A Silvia Almeida, ela perguntou onde é a pista. Só esclarecendo que é no Iguatemi, né? Isso, estacionamento do Iguatemi. Estacionamento do Iguatemi. Eu acho que eu vou aproveitar já para fazer o convite do pessoal da corrida do Iguatemi. Ah, isso. Verdade. Pessoal, dia 16 de outubro vai ter a corrida da Unimed, que vai largar justamente da pistativa. Então, é um evento fantástico que já se esgotaram as inscrições. E a gente vai ter um evento que foi muito preparado com muito carinho pelo pessoal do Marques, pelo pessoal da Unimed em geral, que está fazendo uma proposta diferente. Toda corrida da Unimed, essa vai fazer a décima corrida. Então, tem umas surpresas aí que vale a pena conferir. Quem quiser ir, mesmo que não estejam inscritos, mas quem quiser ir para observar a corrida, não participar, tá? Se está inscrito. Mas para observar a corrida seria bem bacana lá e dar um pouquinho de ânimo para quem sabe no dia seguinte, na segunda-feira, já começar a fazer uma atividade física. Legal. Legal? Temos mais uma pergunta da Rosângela Primo. Qual a alimentação mais adequada antes do treino? Pronto. Rosângela, a sua pergunta é muito comum no dia a dia das assessorias. Os professores são sempre bombardeados com esse tipo de pergunta. E o que a gente pode falar, na verdade, a gente pode falar justamente porque é uma área que é nossa, um detalhe, mas a gente não pode prescrever para ninguém, e eu corroboro com os nutricionistas, existe muito a individualidade de cada um. Mas, de fato, você precisa utilizar algum tipo de carboidrato antes da atividade. O carboidrato pode ser uma banana, pode ser uma colher de mel com banana. Isso vai elevar um pouco a tua glicemia, vai aumentar a energia do teu corpo e aí você vai começar a gastar caloria durante o que você consumiu. Lembrando que pode variar de fruta, pode variar de tipo de carboidrato. O que não é interessante é você consumir um carboidrato muito pesado, ou então que tenha muita fibra e aquilo ali não consiga servir de energia até o ponto de você começar a fazer exercício. Aí seria bacana que você tenha, não faça atividade em jejum se você não está acostumado com isso. Tá? Legal. Vamos a mais uma perguntinha aqui na nossa telinha. Vamos lá. A Claudiana da Silva perguntou se deixar de comer à noite emagrece. Pois é, Claudiana. Volto a repetir, a questão do emagrecimento, né? O que é emagrecimento? Então, quando você pensa em emagrecimento na balança, eu vou baixar o peso, de alguma forma isso vai acontecer. Só que se é saudável você passar o processo de sono, que é o processo onde você tem algumas liberações de hormônios, que a gente chama de hormônios anabólicos, que é o hormônio do crescimento, o próprio GH, é interessante que o seu corpo esteja em um processo catabólico, que é exatamente a expressão que a gente usa para queima de massa muscular, alguma coisa desse jeito. Então, seria legal que você tenha uma alimentação adequada antes de dormir. O fato de dormir sem jantar, eu não sou muito a favor, não. É melhor você ter uma alimentação mais suave, mais tranquila, e a partir daí você tenha um conforto melhor de dormir. Procura um nutricionista que ele vai te ajudar nisso. Legal. Boa pergunta, né, da Claudiana? É, bacana, bacana. Legal, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, que tá chegando ao vivo, da Thaisa Vieira. Isso é. A Thaisa quer saber se é verdade que o corpo só queima calorias após 30 minutos de exercício. Após 30 minutos que eu tô lá correndo, só depois desses 30 minutos será que eu vou começar a queimar? Não, não, não. Thaisa, isso é mito, viu? Isso não é verdade, não. Na verdade, vamos só tentar definir aqui uma coisa. Existem os grupos de macronutrientes que a gente chama, que é carboidrato, proteína e líquido. Então esses três grupos sempre eles vão estar seguindo de energia pra você. Qualquer atividade que você faça ou começar a correr nos primeiros 5 minutos você já gasta os três. Só que prioritariamente e a grande maioria sempre vai ser um tipo, outro tipo e outro tipo. Não tem essa história de você conseguir, eu quero agora só queimar a gordura, eu quero só queimar o carboidrato, só queimar a proteína, não. Todos os três eles são metabolizados, eles são gastos de forma bem diferenciada, de prioridade, nível de prioridade. O que acontece é que depois dos 30 minutos, de 30 e 40 minutos, dependendo da intensidade de cada pessoa que está fazendo o exercício, você tem uma prioridade, aumenta mais a prioridade da gordura como fonte de energia. Mas vai depender muito do que? O que é que você jantou ontem? Qual foi a alimentação que você comeu antes de começar o exercício? Então em alguns corpos de atletas eles são muito condicionados e eles conseguem fazer uma atividade de, daqui a duas horas meu corpo vai começar a ter uma depressão maior de gordura. Outros, não, se a frequência cardíaca estiver mais baixa, a utilização de gordura vai ser maior. Então é um pouquinho mais complexo do que dizer que em 30 minutos vai começar a gastar caloria. É mentira, tá? Eu era super triste com essa informação, Ludo. Mas ela não procede, não. Que bom. Muito feliz. Não está ligada. Não vá deixar para fazer, tem gente que diz assim, não, eu vou fazer... Eu vou fazer só 30 minutos, só depois de 30 minutos, se eu só tenho 30 minutos para fazer exercício, não vai dar tempo não. Então não vou emagrecer e desista. Não faça isso não, por favor. Você teve a oportunidade de fazer exercício? Faça. Faça, nem que seja 20 minutos, 25 minutos ou 30 minutos, mas faça, porque o fato de você estar aquecendo o corpo, aumentando a vascularização sanguínea, liberando endorfina, vários tipos de hormônios, isso aí já vai lhe dar um bem estar bacana. Legal. Então vamos lá. Mais uma pergunta na nossa telinha, certo? Mais um cliente da Medicina Preventiva, né? Perguntou quanto tempo de exercício físico deve fazer por dia. Entra bem na nossa discussão de agora, né? Ele pergunta quanto tempo por dia deve fazer para eliminar uns quilinhos. E aí você falou que se você puder ter 20 minutos, faz só 20 minutos. Pronto. Como é que é? A frequência que a gente pede, que a gente pede normalmente baseado na Organização Mundial de Saúde, são de três vezes por semana em dias alternados, só com duração maior. Então, se você tiver a opção de fazer, no caso do projeto da Unimedia Ativa, é um exemplo disso. A gente oferece três vezes por semana, ou segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado. E a intensidade do treino e a distância que vai ser percorrida tem que ser sempre uma média de 50 minutos a 60 minutos. Dessa forma, se a gente conseguir atingir a intensidade boa, e dentro desse tempo, já é bacana, já tem uma mudança legal. Isso, atividades aeróbicas. A gente não está falando de atividades de HIIT, que é aquela atividade mais intensa. Mas se você tiver a opção de todo dia fazer exercício, você pode baixar o volume de treino para 30 minutos e fazer. Mas isso vai depender muito também do objetivo de cada um. Então tem pessoas que querem mais condicionamento, então o estilo de treino é diferente para quem quer mais emagrecimento. Mas a gente consegue, de alguma forma, fazer com que as atividades, os benefícios sejam complementantes. Eu quero emagrecer, eu quero me condicionar. Tem como fazer isso em 30 minutos por dia? Tem como fazer isso. Por isso que é interessante o auxílio de um profissional, né? Sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você correr aleatoriamente, você fazer musculação aleatoriamente, utilizar a própria atividade de CrossFit, que é muito bacana, que tem muito na moda, mas assim, tem um profissional sempre habilitado pelo Conselho Regional de Educação Física, que faça parte realmente do acordo normal da ética para que você consiga ter um resultado bacana. Nas assessorias a gente tem uma associação das assessorias que fazem parte também para saber qual assessoria é regulamentada e direitinho. Então vale a pena também conferir isso. Legal. A gente tem outra pergunta aqui do Marcos César. Ele perguntou qual a alimentação mais adequada após o treino. Certo? A gente queria a sua visão como educador físico. Pronto. Bacana. Marcos, a principal fonte de energia que você tem que repor, na verdade, vai ser mais ou menos o que você perdeu, para que isso fique sempre no balanço. Só que a qualidade dessa reposição é que é o segredo. Algumas pessoas correm, eu vou pegar uma corrida de 10 km, por exemplo. Aí você vai fazer uma corrida de 10 km, você gasta cerca de 600 calorias, e aí eu quero repor essas 600 calorias. Só que a reposição dela normalmente tem que ser a base de carboidrato. E o carboidrato de uma forma que aumente essa reserva que você estava. Então a gente pede para que seja um carboidrato, até que os nutricionistas passam para esse carboidrato que seja um carboidrato simples. E esse carboidrato simples não significa que é o açúcar puro, mas que ele tenha alguma característica de carboidrato simples, para que rapidamente, sobre-seme aumente e você fique com a hidratação mais adequada, que você consiga estocar como forma de energia, que é o que a gente chama de glicogênio muscular. É bacana. É assim, a gente já entra em outro assunto aqui de uma pergunta que fizeram. O Rodrigo Ferreira perguntou se existem gordinhos saudáveis, né? Eu acho que esses gordinhos saudáveis eles devem gostar de comer também algumas coisas gordurosinhas. Existem gordinhos saudáveis e aí eu quero fazer uma pergunta também se existem perguntas, se existem alimentos que a gente considera super gordo e na realidade é um alimento super bacana. É. É o Rodrigo, né? É o Rodrigo. É o Rodrigo. Rodrigo, assim, essa história do gordinho saudável existe sim. Existe quando a gente parte do princípio que a gente está falando de condicionamento físico. Se a pessoa, mesmo com sobrepeso, ela tem atividades regulares, ela faz os exames dela periódicos, ela tem como comprovar isso. A gente sabe que a pessoa tem um hemograma completo que vai dar taxa de glicemia, triglicerídeos, uma série de coisas, se tiver tudo harmonizado, se você estiver fazendo atividade física, com regularidade, participando, talvez, falando agora da corrida especialmente, se você consegue fazer uma distância de corrida já que a gente, como professor de educação física, tem a noção exatamente de que aquilo ali é uma distância que, pô, realmente ele está condicionado para fazer aquilo. Não tem problema nenhum. O que acontece é que a mudança, tem que deixar bem claro isso, a mudança estética, ela só vai ter realmente uma mudança estética se você fizer o exercício e tiver disciplina para fazer a dieta. Tem muita gente que faz o quê? Que consegue correr uma meia maratona, uma maratona até, mas com um pouco mais de peso, acima do peso, e eles só conseguem fazer isso, o peso só não é menor, ele só não está com aquele corpo mais fino, na verdade assim, porque eles não conseguem seguir uma dieta restrita, principalmente na base de açúcar, de sal, que já tem muito líquido. Então, assim, respondendo a sua pergunta, existe sim a possibilidade e a pessoa tem que estar um pouco acima de peso disso, mas isso não significa dizer que não possa mudar. Não vai se acostumando com essa ideia não, talvez um corpo mais magro ficaria mais leve, a pessoa ficando mais leve, ela tem mais mobilidade, ela consegue fazer as atividades que ela já faz rotineiramente com mais conforto, então isso eu acho que não é, não use isso por favor como desculpa, né, de não querer emagrecer, entendeu? Dudu, eu já tive um amigo gordinho saudável, agora ele está mais magro. Ele fazia. Ele era um gordinho que tipo, a gente ia pra, na realidade até o apelido dele é bola, a gente ia correr, ele corria muito mais do que a gente, e ele era um pouquinho acima do peso, ele já está emagrecendo, já está com um corpo bem mais legal, exatamente porque ele se dedicou nos exercícios físicos. Pois é, ele vai, às vezes, Roberta, a gente está com uma pessoa que está acima do peso, e ela está feliz daquele jeito, só que ela está feliz porque ela não conhece o lado magro dele ainda, o lado mais leve, então assim, às vezes um gordinho saudável desse tem tudo, tudo, pra poder conseguir emagrecer talvez 5, 10 quilos em 6 meses, talvez assim, uma margem grande, e aí ele vai se descobrir de uma outra forma bem mais, bem melhor, entendeu? Então acho que vale a pena o investimento. Legal. Fazer isso. Se amar, né? Se amar mais. Vamos pra mais uma perguntinha da Iana Cavalcante, ela fez a pergunta na postagem que a gente fez sobre o tema. Ela gostaria de saber como emagrecer de modo saudável, pois é mãe, há 5 meses, parto cesárea, e a barriga dela não voltou ao normal. Como é que ela pode fazer? Legal. Iana, existe essa questão de você ter sido mãe agora recente, você passa 5 meses ainda num processo de adaptação muito grande com a criança, né? Existe ainda uma mudança hormonal muito grande, ainda mais sendo cesárea, existe um processo de adaptação mãe com a criança, criança com a mãe, a casa, a logística, as pessoas que vão entrar. Isso tudo vai interferir muito na sua dedicação ao exercício. Então assim, tem como emagrecer? Tem. Se a criança tá mamando ainda, isso ajuda pra caramba o emagrecimento. Se ela não estiver mamando, existem algumas formas de você começar a fazer atividade física. Primeiro tem que ter a liberação do médico, da médica da cesárea, pra poder saber se tá liberado realmente, porque algumas cesarianas podem ter um problema no mês seguinte, então não sei como é que tá a sua situação, mas ela liberando, as atividades elas passam a ser exatamente iguais as pessoas que estavam paradas como sedentárias e começam. O que não pode ser feito é ficar parado. Você não pode ter que começar. Então a forma mais saudável, respondendo a sua pergunta, seria começar com atividades de caminhada, né, ou perto da sua casa, onde você estiver, uma praça, beira-mar, Parque do Cocó, onde você estiver. Mas que faça uma caminhada de forma progressiva, durante, eu vou pegar a primeira semana, vou fazer três dias alternados, durante 50 minutos de caminhada. Mesmo que a intensidade seja lenta, seja devagar. Mas assim, não deixe de fazer, até porque você tem que olhar muito pra você. Se a mãe não estiver saudável, o bebê vai precisar da mãe saudável pra poder cuidar dele. Então assim, tem que começar a dividir um pouquinho essas responsabilidades, talvez em casa, pra que você tenha seu tempo e comece a fazer essas atividades. Procura um nutricionista pra ele fazer uma dieta mais adaptável e, no caso, pode perguntar, até como você perguntou agora aqui pra gente, ou então ir numa assessoria de corrida, talvez, entrar, conversar com algum professor de educação física, ele vai lhe dar mais ou menos um passo mais adequado. Mas eu acredito que os dias alternados de exercício físico, de caminhada, por exemplo, cerca de 50 minutos, já vai dar uma aceleração nesse processo. Pra quem chegou agora, a gente tá no segundo Papo de Médio, falando sobre emagrecimento saudável com o educador físico Eduardo Parente. Vamos continuar? Vamos lá, vamos lá. Eu tô cheio de perguntas aqui. Então, vamos lá. Tem pergunta aqui, tem pergunta aqui. Vamos continuar, né? Bacana que esse tema é muito... É muito baixa, né? É muito bacana, sim. Tem muita gente curiosa. É. Com certeza. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou super curiosa. A Natália Veloso Rodrigues fez uma pergunta que eu queria ter feito. Muito obrigada, Natália. Que é, exercícios de musculação contribuem para o emagrecimento? Porque eu adoro musculação e às vezes eu não faço nenhum outro exercício. Só musculação. Ele contribui também pro emagrecimento? Natália, contribui. Essa é a notícia boa, certo? Na verdade, quando todo mundo fala em emagrecimento, todas as pessoas falam Eu queria emagrecer, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Você tem que também cuidar da sua alimentação. Eu sei que a pergunta é sobre musculação, mas a gente pega sempre a deixa da alimentação. Eu vou lhe dar um exemplo, Natália. Se você faz uma... Três vezes por semana de exercício físico, vamos pegar a própria musculação. Você gasta x calorias. Três vezes por semana de exercício físico. Se você se alimenta cinco vezes por dia, vai dar mais ou menos 140 vezes por mês de alimentação. Então, eu tenho 12 treinos por mês de exercício e 140 alimentações por mês pra cuidar. Olha a diferença. Então, se é mais fácil é cuidar de 12 ou cuidar de 140. Então, a disciplina da pessoa pra fazer 12 dias de exercício físico por mês, ela é bacana, mas ela é mínima comparada com a alimentação. Então, a disciplina da alimentação é muito grande. A musculação, conforme a de gasto calórico, ela é fantástica. Vale a pena você investir nisso. Vale a pena você ficar fazendo sua musculação. Se der pra intervalar com exercícios aeróbicos na musculação, tipo, depois da musculação, eu vou entro na esteira e vou fazer mais 20 minutos, 30 minutos de atividade de esteira. Uma caminhada um pouco mais firme, que a gente chama mais rápida, isso é muito bom também. Ou então é livre, porque aquela maquinazinha que parece uma caminhada. É muito legal. O que não pode é fazer isso tudo e querer emagrecer comendo besteira. Aí a gente tem que dar uma... tá bom? Legal. Bacana. Vamos pra uma pergunta daqui agora. A Ana Maria Alves. A Ana Maria Alves, ela queria saber se existe alguma regra, se existe alguma regra de alimentação. Por exemplo, um horário certo para cada alimento e quais são esses alimentos, principalmente o que podemos comer antes e depois de uma corrida pedalada. A gente até já respondeu algumas perguntas dela, né? A gente pula só mesmo se existe um horário certo para cada alimento. Tá. Existe um horário certo para alimentação? Três em três horas é o horário... É o horário. É o horário. É o horário, né? Ou, Ana Maria, a melhor pessoa para te responder seria realmente um nutricionista. Um nutricionista. A gente tem uma noção, comparado com os nutricionistas, não tão aprofundada, mas o que você tem que detalhar, que a gente pode, na verdade, detalhar aqui para você, seria que a alimentação, ela sempre você, antes de começar um exercício físico, você tem que comer alguma coisa, tem que se alimentar de uma forma que seja não com muita caloria. Então, a gente até sugeriu que fosse uma banana com colher de mel antes de começar fazer uma caminhada, por exemplo. Isso aí é tranquilo, não tem problema. Mas, e logo após o exercício, você também pode se alimentar de alguma coisa que também não seja muito pesada. O que não pode acontecer é você tentar fazer com que a sua alimentação, você fique com fome e aí quando você chega para comer, já com fome, isso vai dar um aumento de energia muito grande. Você vai olhar, eu estou com muita fome, eu quero, eu vou chegar desesperado, que eu passei, eu almocei, por exemplo, aí está com 6 horas que eu não como, que eu cheguei do trabalho e eu vou olhar ali, você não vai conseguir comer só uma fatia de pão integral, com geléia, você vai querer o que? Pão cheio de recheio, com muito suco e você vai se preocupar no volume que você vai consumir. Então a dica seria exatamente um tipo de alimentação de a cada 3 horas, você está tentando ingerir alguma coisa que seja saudável e que não permita que o seu organismo fique com muita fome. Tem alguns hormônios no corpo da gente que são de saciedade e outros de fome. Então assim, quanto mais tempo você passa sem comer, mais esse hormônio da fome começa a liberar algumas substâncias que vai avisando, estou com fome, estou com fome, você está com fome e essa história é quando você chega perto da comida, dá o resultado de você comer muito. Então é muito o auxílio que você tem que ter para não ficar com muita fome durante muito tempo. Aí você vai chegar, se você conseguir pelo menos esse controle, você vai chegar e vai comer menos, cada vez menos, menos, menos. Tá bom? Legal. O Dudu respondeu super bacana, mas eu posso te indicar, Ana Maria, se você for cliente do Unimais de Fortaleza, nós temos a medicina preventiva com diversas oficinas. Bem lembradas, bem lembradas. Isso, muito bacana. E lá tem um nutricionista que pode te ajudar a responder essa pergunta com mais propriedade. Legal. Até porque eu fui no nutricionista, comia de 3 em 3 horas e ainda sentia fome, tá? Então é complicado. É sempre bom estar bem orientado com o profissional que possa nos ajudar de forma correta total. A gente vai fazer outra pergunta agora, que foi mandada ao vivo, tá Dudu? Ok. O Ayrton Junior perguntou o que fazer para perder gordura abdominal? Pronto. Ayrton, aquela história de fazer abdominal para perder barriga não funciona não, viu? Ela, na verdade, é muito interessante essa pergunta porque tem vários tipos de acúmulo, na verdade, de gordura, é na parte abdominal. Mas é na parte abdominal, não é à toa que é na parte abdominal. Ou é abdômen ou é quadril. Normalmente é a divisão dos segmentos. E existem muitas vísceras, muitos órgãos que a gente precisa também de um suporte de gordura. Isso é natural que seja assim. Algumas pessoas têm um tipo de corpo que a gente chama de ectomorfo, que é um corpo muito magro. Endomorfo, que é o corpo mais gordo. E o mesomorfo, que é o corpo normal. A gente identificando essa classificação, a gente começa a ter uma noção mais ou menos de onde é que está o acúmulo maior. Para isso precisa ser uma avaliação física detalhada para que a gente encontre isso. Mas o abdômen, ele acumula naturalmente muita gordura. Como é o acúmulo de gordura, ela precisa ser utilizada como fonte de energia. Então qualquer tipo de exercício que você faça para emagrecer, ele vai tirar de vários cantos, dentre eles, o abdômen. Então, respondendo a pergunta diretamente, é o trabalho de emagrecimento completo. Não tem como a gente especificar, não, quero emagrecer só o abdômen, só o braço, só a coxa. Você tem que fazer uma atividade corporal geral e que tenha um gasto calórico bem bacana, que tenha prioridade de gordura. E Dudu, onde se encaixa abdominal? Porque o abdominal tem esse mito de que... Ah, sim, sim. O abdominal, na verdade, a atividade abdominal, que a gente chama, né? Ele tem uma... Quando eu disse assim que ele não emagrece, não perde a barriga fazendo abdominal, não é para deixar de fazer abdominal, não. Porque o principal fator do abdômen, da musculatura do abdômen e do fortalecimento dela, que é da atividade, seria para proteger sua coluna. Então são situações antagônicas. Você faz abdominal para proteger sua coluna, porque um depende muito do outro, do equilíbrio. O corredor, a pessoa que faz musculação, a pessoa que faz crossfit, a pessoa que faz natação, qualquer atividade, ele precisa ter essa região do abdômen, que hoje chama-se muito de core, que é uma região onde a gente precisa ter fortalecida para ter mais equilíbrio e ter menos lesão, é feito justamente com abdominal. O exercício de abdominal, de extensão de tronco, que são para os paravertebrais, a região natura. Então vale a pena muito você estar fazendo abdominal e aí de cara você vai emagrecendo e vai ganhando também aqueles quadradinhos que muita gente procura. Sonhados, né? Todo mundo sonha. A Priscila Lindalva também perguntou uma coisa muito bacana, que é durante o processo de emagrecimento a gente às vezes dá uma travada, a gente para de emagrecer. E o que a gente pode fazer para voltar a conseguir emagrecer? A Luciana? É a Priscila Lindalva. Priscila. Priscila, isso é normal. Assim como tem na alimentação, também tem no exercício físico. Chega um momento que está indo tudo bem, beleza, estou conseguindo, só que de repente estagna. Aí quando estagna a pessoa fica desmotivada, a pessoa não tem uma nova reação para aquilo. É como se ela estagnou e pronto, cheguei no meu limite. Na verdade o que a gente precisa é modificar. Modificando, a gente cria uma nova adaptação. Então assim, a sua dieta tem que ser reformulada. Alguns ingredientes devem ser modificados. Eu não diria o horário, eu não diria a quantidade, mas alguns ingredientes devem ser modificados. Que aí o nutricionista vai saber bem direitinho de falar isso. Para que você consiga, que seu corpo reaja de forma diferente. Concomitante a isso, a gente pode estar fazendo uma atividade. O seu exercício físico também, no caso uma ficha de musculação, ela pode ser modificada. Você vai ter novas adaptações. Tendo nova adaptação, você tem mais gasto calórico. E às vezes a atividade mesmo. Eu faço muito tempo que eu faço musculação para hipertrofia, para ganho de massa muscular. Aí a gente pede, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma transição para uma atividade menos de força e mais de resistência. Essa mudança já dá uma bem bacana. Então é por isso que muda, né? O nosso treino sempre... Exatamente. Porque entra em adaptação. Entrou em adaptação, aí fica mais complicado de você ter resultados. Seria legal também, Priscila, você fazer algum exame de sangue. O próprio hemograma, ele vai trazer algumas taxas que pode ter algum tipo de controle hormonal também. Pode estar acontecendo algum desvio hormonal que faça com que você, se estiver um pouco abaixo, às vezes a alimentação já muda o hormônio. Então às vezes a pessoa está com uma dieta muito restritiva e essa dieta muito restritiva, ela causa isso. Mas aí eu acho que vale a pena você já ir fazendo procura no médico também para passar alguns exames, porque pode ser alguma coisa também hormonal. Legal, bacana. Vamos para mais uma pergunta daqui? Vamos lá. Mais uma cliente da nossa medicina preventiva. Caso queira começar a entrar no programa de emagrecimento, como deve proceder? Eu acho que a gente já falou, né, também que a gente tem as oficinas da própria medicina preventiva, né? Foi, a gente falou das oficinas preventivas, da medicina preventiva e do projeto também da Unimediativa, que é bacana. Ah, legal. Mais uma dica bem legal, troca o carro pela bicicleta. Ah, muito bom. Bicicletar, vamos bicicletar. Isso. Ele é legal. Bacana. O Davi Bastos fez também uma pergunta, que aí entra naquela história do gordinho saudável, né? Porque, ó, gostaria de saber qual o peso, qual o peso ideal para praticar corrida, porque é um esporte de bastante impacto, né? Isso, isso. Existe um peso ou você pode praticar corrida em qualquer circunstância? Davi, respondendo de forma bem direta, é preciso primeiro saber o seu biotipo. Se você tiver uma, por exemplo, eu estou acima do peso, mas eu não tenho nenhum tipo de desvio articular, muscular, tem um histórico bacana já, a gente insere a corrida de uma forma muito progressiva. Eu diria até que primeiro caminhada, até você chegar na corrida. Durante um mês a gente começa a intercalar isso, por questão de segurança. E a caminhada é efetiva também? A caminhada é muito efetiva, ainda mais se você estiver com o corpo parado, bem sedentário. Ela é muito indicada até, porque ela não tem um nível de impacto, né? Como tem a corrida, que a corrida é de cerca de três ou quatro vezes de peso que você pula para cada perna, então assim, o impacto realmente é muito grande, como ele está afirmando. O que não pode acontecer é você achar que você tem que agir pela emoção. Tipo assim, tem algumas pessoas, recentemente eu recebi um aluno que ele era atleta, e ele começou, a gente prescreve uma coisa de caminhada, alguma coisa, e aí ele, não, eu consigo correr, porque há 20 anos atrás, quando eu corri, e aí ele corre e se machuca. Aí a culpa é do professor, não é do professor. Então assim, a gente tem que definir muito bem isso, sabe, Roberto? Mas o Davi, eu acredito que se ele for fazer, realmente estiver mesmo acima do peso, se quiser começar a correr, vai antes, conversa com o professor, provavelmente o professor pode indicar para uma avaliação da fisioterapia, que ele vai identificar algum tipo de desvio, e a partir daí é que vai fazer, talvez, se for necessário, algumas manipulações, alguns pré-requisitos para que você faça e comece a correr. Eu acho que é bem bacana, mas não pode, sempre dá, sempre dá certo. O que não pode, tem algumas coisas que não dão certo, mas a grande maioria dá certo. Bacana. Mais uma perguntinha aqui da nossa telinha. É verdade que a pessoa, depois de se exercitar, ainda fica gastando calorias sem fazer nenhum esforço? Diz que sim, Dudu, eu adoro essa pergunta, porque é pura verdade. Ai, que maravilha! É pura verdade. O pessoal está, as pessoas, na verdade, elas acham que gastam calorias só durante a atividade, né? Algumas atividades, elas aumentam muito o metabolismo logo após, o que a gente chama de EPOC, que é uma sigla em inglês, que traduzindo seria um gasto calórico pós exercício. E essa forma de você ter como gastar essa caloria é POC. É POC. É POC. E o EPOC, pode até colocar na internet, é bacana, quem já está no computador, então bota na internet para poder saber o que é direitinho. É um gasto calórico que você vai ter justamente porque seu corpo, você fez exercício, o corpo ainda está muito em atividade, foi gasto muita caloria. E aí a forma de reparar essa musculatura que foi gasto, que foi destruída, vamos chamar assim, destruída no bom sentido, você consegue, você tem que, para reparar isso, você tem que gastar mais caloria. Para isso existe uma alimentação adequada, logo após o treino, para que ele utilize dessa alimentação a energia para poder organizar. Então você vai gastar energia metabolizando o alimento que você consumiu logo após e ainda mais gastando energia reparando o que você gastou de energia durante o treino. Então é bem bacana. O corpo ideal é nutricionista e educador físico, né? Nutricionista, educador físico e disciplina. Disciplina. Na verdade, porque a gente também não faz nada sem vocês. Legal. A gente já está finalizando o nosso segundo Papo Unimed. Agradecemos imensamente a participação de todos vocês, que enriqueceu o nosso papo aqui. Agradecemos também a você, Dudu. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Por ter as explicações todas na ponta da língua. Obrigado. E a gente faz o convite para a nossa corrida, para todo mundo acompanhar. Vai ter um dia cheio de surpresas para quem for acompanhar a nossa corrida. A corrida é um sucesso tão grande que as inscrições já... Já se encerraram. Já se encerraram. Todo mundo já se inscreveu. Mas a gente espera você lá para conferir como vai ser um dia super animado e para se inspirar. Você que não corre e se inspirar para outras corridas. Um beijo. Fique com Deus. Você também, Dudu. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço. E levanta do sofá e vamos começar. É, vamos começar. E até o nosso terceiro Papo Unimed. Espero vocês lá, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.